Antes das guerras no octógono, Davidson guerreou duras batalhas na vida. Partindo de Belém, são duas horas de lancha até a ilha de Marajó, a maior ilha do mundo banhada por águas fluviais e oceânicas. Uma grandiosidade que às vezes nem combina tanto com a vida simples de quem é nativo. Souri, um dos 16 municípios da ilha de Marajó, é tratada como joia e o que tem de mais valioso é a sua gente, como Davidson, hoje o filho mais festejado da terra, que mora em Belém e vive sonhando com o dia da volta. A ilha de Marajó é dona do maior rebanho de búfalos do Brasil, um animal que o Davidson, criado na fazenda do pai até os 12 anos, conhece muito bem. Se os búfalos ajudaram o Davidson a desenvolver a coragem, o talento para a luta, ele aprimorou nas tradições locais. A luta marajoara é um combate corpo a corpo, típico do norte do Brasil, muito parecido com o wrestling, a luta olímpica. No Marajó, os fazendeiros tinham por costume promover o confronto entre os filhos. Mas, para quem é de fora, não existe prova maior de força ou coragem do que comer o turu. Esse molusco que parece uma minhoca e vive no interior de troncos submersos. Ele é consumido cozido, em sopas ou cru. O sabor é parecido com o de uma ostra. Entre os marajoaras, a fama é de ser afrodisíaco, o Viagra do Marajó. O Davidson, que come desde pequeno, diz que para ele sempre foi fonte de cálcio e ferro. Eu descobri que era uma proteína muito boa. Então, sempre que tinha oportunidade, a gente chegava ali, comprava um litro de turu e não deixava faltar na geladeira, cara. Porque era tipo um suplemento para a gente, na época. A verdade é que, com ou sem turu, o Davidson, amansador de búfalos, mestre em luta marajoara, sempre foi chegado a uma boa briga. Quem pagava a conta era a dona Silvana. Ele gostava de brigar no colégio. E aí todo dia eu era chamado, eu ia no colégio para resolver. Fui um cara que... Eu dei muito trabalho para minha mãe, sabe? Não respeitava minha mãe, sabe? A vida ficou mais difícil quando o pai do Davidson foi embora de casa. Davidson tinha 13 anos, começou a beber, a fumar, brigou com quase todos os amigos de Soury. Mas, para a sorte dele, essas mãos se mantiveram sempre firmes. Eu trabalhei de sol a sol, em casa de família. E quando eu chegava aqui em casa eu via meus filhos. E hoje eu me orgulho porque em outras famílias acontece de filhos ir para o lado do crime, né? Marginalidade. E eu me orgulho porque meus filhos não foram para esse lado. Aquele cara que não respeitava a mãe, não respeitava pai, avô, sabe? Porque isso não existe mais. Hoje tudo que eu faço é pensando na minha família. Para pagar as contas e viver da luta, o Davidson arrumou um emprego num restaurante. Da noite para o dia, virou sushi man. Mas durou pouco. Eu trabalhei um mês. Aí o cara que era o chefe do sushi, ele saiu fora, simplesmente sumiu. E a dona do sushi olhou para mim e disse, ó, agora você vai tomar conta disso, tu vai ficar responsável. Quando foi no outro dia eu cheguei lá e disse, ó, não vai dar para mim também. Eu fazia maquiagem lá. Eu fazia química de cabelo tudo, brother. Química de cabelo tudinho, chapinha, secagem. No salão na época tinha muitas noivas e tal. E, cara, a gente tinha a hora para entrar no salão, mas não tinha hora para sair, né? Até o dia que o sonho falou mais alto. E o José Aldo arrebentando no UFC, sabe? Nos apalteando todo mundo. E quando falava a luta aí eu olhava para a esquina assim, caralho. Tô trabalhando aqui, mas tá rolando o UFC ali. Aquela paixão, sabe? Queimando no meu peito e eu, cara, isso não é para mim. Eu amo trabalhar com cabelo, mas tem algo mais forte dentro de mim, que é a luta. Ele começou no MMA em 2012. Foram 11 lutas em torneios nacionais até a estreia no UFC. Após 7 lutas no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro conseguiu a chance de lutar pelo título contra Josef Benavides. Tchau. Tchau.